MÚSICA 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 Nacional iniciante a prova na pista, Gustavo Lopes é o líder, vem aí liderando a categoria mamãe do Black Mesa, até o momento da 26 quilômetros na frente. Aí Gustavo Lopes da Bingo Mesa, uma volta, socorro, opa! Vem aí o Zé Guim, Zé Glorin, seu amigo, Zé Guim, 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 Zé Gu O Neto Torneiro chega a pista volta para o NG, o NG, o NG, o NG e o NG, 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 o NG. Enquanto isso é o Monsignor Líder, o Líder Dostrinho, está espalhado ali, bem estranho ali, o sétimo colocado. O Monsignor Nacional já prepara e vem. Aí o Monsignor, o que está fazendo, o Flávio Mato, na segunda ou terceira, o Neto Torneiro, o Flávio, é o Jorge Silveira. O Jorge Silveira é o Flávio, é o sexto, o Gustavo López, o sétimo, não, o sétimo é o Jorge Silveira. O Paulinho, que está na quarta colocação. É o Paulinho na terceira colocação. O Flávio, que é o líder da prova, vem administrando, depois do pequeno erro do Gustavo López, o Gustavo López que já faz o Rolizote e vem agora dentro do Neto Torneiro, que é na sexta colocação. É o Flávio Mato, a venda de quais vamos, outra, Flávio. Olha o erro, olha, o Flávio perde duas colocações. O garoto Paulinho, tem gente impressionante, tem a terceira, quase que está na venda de mil de Deus. O primeiro, terceiro, terceiro de mil de Deus é o quarto, o rei do Flávio, que está no meio, a próxima colocação. A chapa Vitor Pelo Almeida, o nochmal, o oitavo, o nono, o Pierre e o S1, o Jorge Silveira são os filhos de futebol. As 7, 3, e daí as colocações do NIMG. Olha aí o Montinho mais uma vez, Vídeo. Temos aí três mudanças de liderança da categoria inicial de nacional. confriu a que ministra a liderança trazendo o presidente do terceiro palco e o fato é o palinho na 738 no nível é o fim o sexto é o palinho o palinho, o primeiro pelotão do inimigo está pegando bola não tem diferença alguma entre o terceiro palinho colocado e o sexto é o Gustavo Ló ainda o restam os 12 pilotos que largaram na categoria temos o novo líder mais uma liderança trocada agora é o Neto Tordeiro o Neto Tordeiro é o novo líder da categoria nacional indian o título da circunstância o Flavinho tem um prejuízo enorme o garoto Flavinho o que é o trabalho com ele com ele com o Jorge Meira temos o novo líder e agora é o Neto Tordeiro o campeão é o Gustavo Lopes o título anda assim o Gustavo Lopes é campeão na nacional iniciante enquanto isso na torneira o líder da prova liderando a categoria eita Paulinho que atento demais garoto olha aqui o Paulinho com o Paulinho que é grande muito de Deus é o terceiro, o quarto é o é o Gustavo Lopes e o último é o Paulinho temos aí 100 crianças em exatamente 6 minutos de prova a cada minuto o gol sumiu essa categoria mundial que categoria é essa? o Nibir deu o jeito que o Sérgio é o segundo do P2 é o primeiro do P3 o Sérgio Lopes é quem está ali de olho ali no primeiro pelotão e enquanto isso esse cara passou aqui está voando está voando o passinho é do torneio e onde é o Neto? me ajuda aí, irmão atenção aqui e onde é o Neto Ordeiro? e onde é o Neto Ordeiro? me ajuda aqui, irmão vem na minha lista é o Sérgio Lopes e a cidade o Sérgio Lopes tem o Sérgio Lopes que foi a sexta liderança trocada e já respira na liderança da nação não iniciante então, meu Neto Arrinho é o Sérgio Lopes mas ele é equipamento ao Sérgio que ficou sempre no caminho o Sérgio Lopes o Sérgio Lopes é o Sérgio Lopes e o Sérgio Lopes o Júnior de Deus a Sérgio Lopes é a minha vice-liderança da prova é o atleta polícia lá de casa é a atleta que traz a vitória do Renze no top 2 aqui é o Líder o nosso torneio um minuto e meio para o final da prova liderando a categoria e iniciante nacional Júnior de Deus segundo terceiro é o Paulinho Paulinho terceiro quarto é o Garofo Mocinho que é o Sérgio Lopes sexto Pierre e sétimo é o Lucas Almeida oitavo é o Jorge Silveira nono o novo e décimo olha pode olhar no transtorno que é o Sérgio Lopes nós o atleta do Pouco de Negócio ali ó o atleta da capital do Ativá e enquanto isso o líder da troca Neto Torneiro abre mais uma volta faltando um minuto aí onde é o Neto aí vem aqui aí atenção aqui do Neto Torneiro onde é o Neto é o Cidadeiro a turquinha ok a nosso é o nosso vizinho aqui da liderança e o Neto foi o único líder que ficou no gravador foi embora eeeh quem o que é que pagou o que é que já conseguiu Rogério paga lá o que tem que esperar de certa volta ó o Neto aqui eu quero ouvir mais uma vez agora hoje hoje eu sei se lá bora que a categoria nacional de chance gastando aí dez segundos é porque tem uma volta pra ele é o Neto Torneiro aqui da cidade depois da outra depois da outra na categoria a outra depois da outra vai treinar e olha uma outra agora é o Cícone do Lobato e o Niveu é o terceiro a gente batalhou de mágica aí para é o Niveu do Estado que é o que é o matérico né o Niveu anda assim o Gustavo Lopes torna assim também o campeão da compra é o do da matemática aqui não exato ou não mas eu acho que ele vem para ser campeão mesmo na quinta colocação enquanto isso o Neto Torneiro abre em placa de última volta é só o Niveu o Niveu para casa oitenta e nove o Tampinoz é o Paulinho na setenta o terceiro é o Juninho de Deus o Tampinoz agora é o Tampinoz o Tampinoz o Tampinoz é o Tampinoz E o quarto é Gustavo Lopes sendo o campeão da quarta de emissão Gustavo Lopes Quatro gols pelo campeão da quarta quinta do Monstrinho Sexto, Pierre Técnico, Lucas Almeida Oitavo, Jordício Veiga Nuno, Rodolfo E o décimo é Valder Ries Pode notar Gustavo Lopes é isso, Rogério Outro ninho Vamos lá Um minuto Olha lá que eu quero passar a resposta certinha Décimo primeiro, Manuel Décimo, é Valder Ries